Nós vamos agora para a Naíba, nós vamos falar com o Jean Martins, que tem informações sobre um incêndio, uma residência que mobilizou o corpo de bombeiros. Atenção, para tudo o que você está fazendo agora! Para tudo o que você está fazendo agora! Vamos de novo, para tudo o que você está fazendo agora! Pare! A suspeita é que o próprio morador, ele teria atiado fogo no imóvel que é alugado. Vamos aqui, vamos aqui, o Jean está na tela? Jean, boa tarde para você, seja bem-vindo, meu querido. Conta essa história para a gente aí. Essa história está um pouco, um pouco quanto diferente aí. Conta para a gente esse desfecho. Boa tarde! Boa tarde, meu querido, boa tarde a todos que acompanham o celebrado. É isso mesmo, tem essa suspeita aí, tem até a denúncia que esse suposto autor do incêndio também seria usuário de drogas. E olha só, o incêndio, em uma residência localizada no bairro IP Branco, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite da última sexta-feira, por volta das 22h50. Conforme a corporação, a casa de madeira, de cerca de 80 metros quadrados, já havia sido toda tomada pelo fogo quando a equipe chegou ao local. Ainda, segundo os bombeiros, aproximadamente 4.500 litros de água foram utilizados no combate, controle e extinção das chamas. Não houve nenhuma vítima. Por sorte, não houve vítima, apenas danos materiais. De acordo agora com a ocorrência policial, a mãe do suspeito de atirar o fogo na residência, uma mulher de 41 anos, contou que não mora mais no local que é alugado por medo do filho, o homem de 21 anos, colocar fogo na casa com ela e a filha pequena dentro. Ou seja, a mãe saiu da residência que ela mesma alugou, de medo do filho atirar fogo na casa com ela no imóvel. A mulher disse também que estava tentando uma internação do suspeito, pois, segundo ela, apresentava indícios de esquizofrenia. Já o comunicante, a pessoa que acionou a polícia militar, o homem de 29 anos, ele informou aos agentes que o suspeito é usuário de drogas. A polícia investiga aí para identificar realmente qual é o problema desse cidadão. Para atirar fogo na própria casa onde mora, tem que ter algum tipo de problema, algum surto. O incêndio atingiu e danificou também a casa vizinha. O proprietário do imóvel, ele esteve no local, falou com os policiais e disse que alugou a casa para mulheres de 41 anos. E não sabia que a mesma não estava mais morando na residência por medo do filho. A polícia militar, a polícia civil e a perícia técnica estiveram no local. O caso foi registrado na primeira delegacia aqui de Pranaíba com incêndio. A polícia agora puxa aí todas essas possibilidades para se identificar realmente o que tenha acontecido para ter existido esse incêndio. Se realmente esse morador apoiou de fato o fogo, ele não foi encontrado, ele não estava no local, mas a polícia aí já tem toda a identificação dele, Rodrigo.